A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução considerada histórica para a luta contra o aquecimento global. A Corte Internacional de Justiça vai passar a emitir pareceres sobre as obrigações dos países em relação à preservação climática. Vamos ver. O texto determina que o Tribunal aponte aos Estados os deveres na preservação ambiental e as medidas legais que podem ser tomadas em caso de descumprimento. Para alguns países, os perigos climáticos são uma sentença de morte. A iniciativa desses países, junto com vários outros e com os jovens ao redor do mundo, é que traz a união. E, unidos, vocês fazem história. A iniciativa foi lançada em 2021 por Vanuatu, um arquipélago da Oceania, e contou com adesão de mais de 130 estados. Juntos, nós vamos enviar uma mensagem alta e clara, inclusive para as futuras gerações, que nesse dia, os membros das Nações Unidas, os governantes, decidiram deixar as diferenças de lado e resolveram trabalhar juntos para encarar o maior desafio atual, a mudança climática. Há poucos dias, os especialistas do painel do clima da ONU alertaram que a temperatura média global pode atingir um grau e meio acima da era pré-industrial entre 2030 e 2035, o que reforça a necessidade de ações drásticas. Embora não sejam vinculantes, as decisões da Corte Internacional de Justiça têm um peso legal e moral importante, e são levadas em consideração pelos tribunais nacionais frequentemente.